Era o menino tocador Era o menino tocador Que desfessou a cocô E o tambor pra tocar Lá tá Tu-ta-ta-ta Ele gostou Tu-tu-tu Ele adorou E muito mais Tu-ra-ta-ta-ta Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tcha-ta-ta-ta Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tcha-ta-ta-ta Se for e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca Venha de lata Negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisar Bate na palma da mão Venha de lata Negão No meio da multidão Se não tem lata Improvisar Bate na palma da mão Diz que aprender Pegue a latinha Bate uma na outra Tcha-ta-ta-ta-ta Segura e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha Bate uma na outra Tcha-ta-ta-ta Segura e o reggae Não se consegue Se entrega essa viagem Louca Era um menino tocador Que dispensou a gogô E o tambor pra tocar Lata Ele gostou Ele adorou E muito masturata Tcha-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segureu o reggae, não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segureu o reggae, não se consegue Se entrega essa viagem louca, 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 louca